Oi. Como você está? Eu espero que esteja tudo bem com você. Tudo bem, tudo bem. Bom, hoje eu vou te colocar para dormir, tá bom? Quero que você fique calminho. Quero que você, se não estiver deitado, confortavelmente, eu quero que você se deite. Confortavelmente, ou se não puder deitar, pode ficar sentado aí onde você estiver, mas esteja confortável. E eu quero que você, agora, neste momento, sinta como se fosse as minhas mãos passando no seu rostinho, de verdade, assim. Fazendo carinho no seu rosto, tá bom? Quero que você sinta, assim, bem devagar, com muito carinho, bem delicado, passando no seu rostinho. Então, assim, para te dar bastante soninho e colocar você para dormir. Tá bom? Então, agora, você vai se acalmar. Vai respirar fundo. Solta. Solta pela boca, bem suavemente, bem devagar. Isso. Continue nessa respiração profunda. Que eu vou te mandando muita paz daqui. Enquanto eu faço você dormir, eu vou te mandando muita paz, muita paz. Muita paz interior e nada vai tirar essa paz. Nada, 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 nada. Sinta os meus dedos passando aqui, assim, ó. Bem nas suas bochechas, assim, assim. Passando aqui, assim, mamãe, na sua testa. Sinta. Sinta bem suavemente, você vai sentindo um soninho bem gostoso. Enquanto eu passo os meus dedos, assim, na sua testa. Agora, assim, na outra bochecha, passando bem delicadamente. Passando assim, bem devagar. Isso. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Isso. 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 Eu mando até você muita paz, muita paz, muita calmaria, muita mansidão. Eu mando pra você. Eu mando pra você. E nada nesse mundo vai poder tirar essa paz que eu mando pra você agora. Nada nesse mundo vai poder tirar essa calmaria que tá dentro do seu coração, na sua alma. Agora, você vai sentindo um soninho muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Você vai sentindo um soninho bem leve, ó. Tá sentindo aí no seu rostinho? Está bem gostoso, não está? Olha, os seus olhinhos já estão pesando. Não resista, não resista, não resista. Não resista, não resista, não resista, não resista a esse soninho. Não resista a esse soninho gostoso que tá chegando. Olha os seus olhinhos, estão pesando, pesando, pesando. Olha, está com sono. Está com sono. Está com sono. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. está com sono. Está quase dormindo. Estou gostando de ver, está funcionando. Olha o que eu tenho aqui. É uma folha seca de um pé de mamão que nós temos aqui em casa, no quintal de casa. E esta folha seca faz uns barulhos muito gostosos quando são apertadas. Eu vou apertar e você vai dormir bem gostoso, bem gostoso, tá bom? Isso, não resista a esse soninho. Vamos lá. Olha, vou colocar essa bacia aqui embaixo, porque quando eu apertar vai esfarelar bastante. E eu não quero sujar todo o chão, para você dormir com o seu quarto bem limpinho e não sujar o seu piso, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui bem na sua orelha, aqui no seu ouvido, tá bom? Para você ouvir bem gostoso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. É muito bom esse som, não é? Dá muito soninho esse barulho, não dá? Dá muito soninho, muito soninho. Até eu estou ficando com sono. Olha, agora eu vou passar assim, ó. Vou passar assim no seu rosto, olha. Assim, no queixo. É muito bom, é muito gostoso. É muito gostoso. Olha, aqui na testa. Olha que gostoso. Passando bem lentamente na sua testa. É muito gostoso, não é? Agora eu vou descer para a bochecha. Aqui, bem lentamente. Bem lentamente, passando pela sua bochecha. Está tão levinho, tão gostoso, que você já não resiste mais ao soninho. Olha, seus olhos já estão fechadinhos, fechadinhos, fechadinhos. Vou descer para o queixo. Agora eu vou descer aqui para o seu pescoço. Aqui, ó. Bem aqui no seu pescoço. E isso aqui, sim. Assim. Nossa, é muito gostoso. Nossa, é muito bom. Aqui no seu pescoço, olha. Bem aqui no seu pescoço, no seu pescoço, no seu pescoço. Nossa, isso dá muito sono. Isso dá muito sono. Dá muito sono, isso dá muito sono, muito sono. Você já está dormindo, olha. Estou vendo seus olhinhos fechados. É muito gostoso esse soninho que eu preparei para você. Especialmente para você. Muito gostoso. Olha. Aqui no seu ouvido, um barulhinho bem gostoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou aplicar uma... Uma loçãozinha refrescante. Bem aqui na sua pele. Mas não se preocupe que ela não está gelada. Está em uma temperatura morninha, bem gostosa. Que vai acalmar a sua pele ainda mais, tá bom? Então, não se preocupe que não vai ser um incômodo. Pelo contrário, vai ser muito relaxante. Olha. Vou aplicar agora, sim. Aqui. Aqui. E aí, o que você achou? O que você achou? Está bem morninha, não é? Relaxou bastante, não relaxou? Sim. É. Ele relaxa bastante a nossa pele e acalma bastante também. Você gostou? Que ótimo. Que ótimo, que ótimo. Que ótimo. Te mandando. Estou mandando, mandando para você muita paz. Olha. Muita paz está chegando aí em você agora. Muita paz está chegando aí. Está chegando, está chegando. Junto com esse soninho. Junto com esse soninho está chegando paz, paz, paz. Olha. Eu arranquei esse galhinho do nosso jardim. Esses galhos de árvores. Eles dão muita paz. A natureza tem um poder muito grande. Tem uma energia muito grande. E a vibração da natureza é a vibração de Deus. Por isso que a natureza é capaz de te mandar paz. Paz, paz. Está bom? Está bom? Está bom? Olha. Já está dormindo. Já fechou os olhinhos. Já está sorrindo. Olha que gostoso esse soninho. Que soninho bom. Que soninho abençoado. Deixa eu fazer uns barulhinhos aqui no seu ouvido. Para que você possa dormir com muita paz. Olha. Esse aqui é o barulhinho de conta gotas. É muito gostoso, não é? É muito bom. Esse barulhinho de conta gotas é um dos meus sons preferidos. É um dos meus sons preferidos. Relaxou? É gostoso, não é? Ele é muito bom. Ele é muito bom. É bom esse sonho, não é? Relaxa bem nossos ouvidos. Relaxa bem nossos ouvidos. Muito bom. Muito bom. Estou fazendo assim em você, ó. Assim. Com os dedos bem leves. Com muito carinho. Olha, já está dormindo. Já está dormindo. Já está dormindo. Como eu fico feliz. Como eu fico feliz. em ter te mandado muitas bênçãos daqui. Muita prosperidade. Muita paz e muita luz nos seus caminhos. Amém. Obrigado.